E aí galera, acabamento em um nicho, com 45 graus fica um porcelanato, esse nicho aqui a gente vai fazer ele com a volta de um porcelanato, fundo também, porcelanato madeirado é o mesmo que a gente está usando para revertir a parede do shaft do box, eu vou descer aqui, para vocês verem como está ficando, muito bacana o conserto de peixinho aqui, qualquer dúvida aí é só perguntar nos comentários aí abaixo. E aí